Oi bebê, tô vendo arém Você me pergunta se eu tô bem Como eu vou tá mal, lança o mix Sempre fui real, mesmo sendo fake Hoje eu vou pra sul, vai tomar no curso Tu me odeia, quero te ver bem Não me leve a mal, sabe, hoje tem Não é o Joey no mic, é o G sensei Tô de Nike, tô de Nike no pé Jogo nota, jogo notas pro ar Faço fácil, as aguas de maço No meu copo vão tá Isso é clássico, base real Na moral, tô mais pra Fla-Flu Já falei que eu tô de Nike Hoje eu vou pra sul, vai tomar no cu Tô de Nike, tô de Nike no pé Jogo nota, jogo notas pro ar Faço fácil, as aguas de maço No meu copo vão tá Isso é clássico, base real Na moral, tô mais pra Fla-Flu Já falei que eu tô de Nike Hoje eu vou pra sul, vai tomar no cu Mesmo leve, tô de Nike socks De andar de tempo, vou comprar um forte Desde sem a precisa de ox Ontem mesmo arriei seu cox Quem me dá essas choques? Esse sangue é seu novo boss Dia mágico, nós dois a sós Fizemos filme mágico de oz A mina liberou o monstro Dessa vez mostro como faz Tô de novo sendo Omega Me chupando, entro em paz Arco-íris virando os olhos Ela gama e me pede mais Ela gama e me pede mais Ela gama e me pede mais Tô de Nike, tô de Nike no pé Jogo nota, jogo notas pro ar Faço fácil, as aguas de maço No meu copo vão tá Isso é clássico, base real Na moral, tô mais pra Fla-Flu Já falei que eu tô de Nike Hoje eu vou pra sul Vai tomar no cu Já falei que eu tô de Nike Vai tomar no cu Já falei que eu tô de Nike Vai tomar no cu Já falei que eu tô de Nike Vai tomar no cu Vai tomar no cu